Chegou, mexeu a multidão Ela contagia quando ela canta tremo o chão E a magia vem no balanço, bate a mão A alegria que ninguém para no pistão Até ser guia, vai no ar Deixa o teu controle em mim Põe as mãos no ar Deixa a batida subir Tum-tá, tum-tá-tá Dança com essa tira 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 Chegou, mexeu a multidão Ela contagia quando ela canta tremo o chão E a magia vem no balanço, bate a mão A alegria que ninguém para no pistão Até ser guia, vai no ar Deixa o teu controle em mim Põe as mãos no ar Deixa a batida subir Tum-tá, tum-tá-tá Dança com essa tira 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 Tum 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 Tum